É galera, depois do Zezão me ajudar tanto rapaz, tanto, 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 queria agradecer ele tanto, tanto, tanto também por tudo que ele fez aí, mais uma vez né, no segundo urso polar né, esse aí agora o apelido dele é urso panda né agora eu tô ganhando uma ducha grátis né Zezão pra não levar sujeira de São Paulo né Ei rapaz, ô Zezão, muito obrigado Zezão, mais uma vez por tudo que você fez por mim tá Tamo junto Quero agradecer você, o Léo, a galera toda aí que colaborou, prontificou em ajudar o Otávio lá em Campinas, o Cacazinho né, a galera toda aí Ela não ajudou não né Ele fugiu né, ele falou que ia trabalhar hoje só pra poder vazar Não quis nem pagar almoço pra nós É, realmente é verdade aí Cacá, você tá devendo nós aí Cacazinho Beleza? É isso aí galera, depois de muita mão de obra É, hoje dia nove, são seis horas e trinta minutos Daqui a pouco nós estamos dando largada aí pra porcinho aí galera Já postei um vídeo agora há pouco aí né E esse aqui vou postar ele amanhã quando chegar em, no destino né Vou juntar com outros aí Beleza galera? Deu muita mão de obra galera, pra poder tirar a entrada de ar do caminhão O problema todo tava sendo a válvula de retorno rapaz Fizemos de tudo né Zezão? Trocamos mangueira, lavamos tanque, filtro de combustível, tudo, tudo, tudo Pra no finalzinho descobrir rapaz A válvula de retorno deu essa mão de obra pra gente Mas fomos lá, arrancamos lá do FNM, lá do motor do FNM do Zezão E voltou pro FNM aqui, só é mais novo um bocadinho É isso aí galera E queria agradecer ao Marreco aí também Por tá me acompanhando aí, me dando uma força aí né Marreco? Parte elétrica toda revisada né E o Marreco tá doido pra ir embora ver o menino dele O Emanuel, que o Emanuel falou que você não foi embora hoje Hoje amanhã ele apanha Bem gente, quem vai apanhar é o Marreco tá? O Emanuel, filho dele, que falou que ia meter a mão no Marreco É isso aí galera, valeu É galera, é se alguém quiser comprar um temperinho aí da hora aí É só entrar no site aí né Zezão E tialho aí ó E tialho aí que vai conseguir comprar produtos aí de primeira qualidade aí galera Aí ó Vamos chegar perto aqui Tem que fazer uma propaganda né Zezão, custa Não é ruim não Você vai brigar comigo? Não né? Aí galera ó, tá aqui ó Pensa em produto bom gente É, aqui não fala não tá? Aqui não fala não A gente, em falar nisso Marreco Em falar nisso o El Taraujo Dá pra poder ir lá levar um café pra gente amanhã ou domingo É, ele vai lá Onde ele falou rapazinho Pedra da Menina Pedra da Menina Pico da Bandeira Rapaz, algum lugar ali afora ali Eu esqueci agora Muita coisa pra fazer aqui Um abraço pra ele então né Um abraço pra ele, pro meu menino Rapaz Quem eu não mandar um abraço Aí vocês me desculpam Porque foi uma correria esses dias aqui galera Colocou o contato aqui também Beleza? I tialho ó Tem bastante produto aí galera Vamos mostrar alguns aí ó Bolho de pimenta Eu gosto muito Alho Tapioca Sal rosa Sal grosso Alho triturado É galera, é muita coisa tá? Tem mais ali? Tem condimento agora né? Então, sal grosso Sal grosso com ervas finas Aí ó, tá tudo aí galera É isso aí Esse aí é a tapioca Tapioca Tapioca, é Isso aí Ih, cuidado pra não confundir o marré Com a cenoura aí no meio aqui Cenoura não vende não galera Aí tem que ir no hot fruit Rapaz, tá ventando bem frio aqui hein tá? É isso aí É galera, tá ali ó Bichão tá ali Tá mais ou menos igual o Uspo lá Dois anos atrás Quando eu levei ele Nesse exato momento aqui Com a ajuda do Zezão aí Beleza? Então galera Vamos ficando por cá Um abraço aí pro Léo Pro Zezão Né? Pra todo mundo aí de Zera Sempre pra não esquecer ninguém Beleza? Oi? Seu João Já Ele vai sair no vídeo aí já Agora há pouco Pra ele Pra baixinha dele Né? O Otávio O Michael O Michael O Otávio Ih rapaz Muita gente Muita gente O rapaz Que te vendeu comigo Mandar um abraço pra ele também Eduardo É isso aí Eduardo esteve aqui O Eduardo e o menino Lá de Itaperuna Do Guincho Ih rapaz Fugiu o nome do homem agora gente Rapaz O amigo do Guincho Lá de Itaperuna Rapaz Esqueci o nome do homem Esqueci o nome Eu vou ver se eu lembro depois É da Seab Da Seab Esqueci o nome dele aqui galera Esqueci Desculpa Desculpa Mas tá aí o abraço pra ele também né De ninguém né É Então E pedir desculpa também a galera aí De repente não tá conseguindo acompanhar o Os comentários dos vídeos aí Do WhatsApp Rapaz É muita coisa gente Eu espero que vocês entendam É muita coisa pra resolver É trabalho É mensagem As crianças quer atenção É E devagarzinho vai dando certo Beleza É isso aí Um abraço pra todos aí Tudo de bom À noite eu não sei se eu vou conseguir reportar bem né Mas eu vou tentar aí Fazer alguns vídeos aí na viagem aí Chegando em casa amanhã Beleza Amanhã domingão E o Marreco é o que vai reportar Não Já prossegou agora a pouco Aí vai perder a vergonha Vai prossegar mais um bocadinho agora Valeu galera Isso aí Um abraço É galerinha Tô aqui Enchendo o tanque aqui pra acelerar Já comecei Já dei uma partida já hein A Dutra tá aqui do lado Aqui ó Fazer um contorno ali pra Acelerar pra casa daqui a pouco aí Tanque cheio Né Espero que esse tanque me leve em casa né Mas os tanques vão levar né O diesel que pode me levar Esse tanque não te leva Mas você leva o tanque Isso aí Agradeceu o amigo aí O frentista aí ó Completou o tanque da Da máquina aí ó Valeu gente Vamos acelerando Né Marreco Fala galera do Youtube Beleza É Já tamo aqui Aparecido do Norte Olha lá Nossa igreja Olha lá Agradecer a Nossa Senhora Aparecida Tá protegendo aí Nessa viagem Nessa jornada aí né E tudo tá dando certo Ela sabe mais Mas dá pra ver bem ó Olha lá Beleza galera Beleza A Deus Tá tudo dando certo Só agradecer ó Aparecida do Norte Ficando pra trás É E vamos que vamos hein Curso Panda Tá indo hein Curso Panda Já vai galera E aí E aí galera Primeira paradinha Aqui em Resende né Aqui Resende Já parei pra abastecer Marreco tá aqui Já pitou um cigarrinho A fumaça tá ali ainda Olha lá Troquei Troquei um bocado Água do radiador Água bem suja Amarela ali Vai ser água do radiador Bem feio Você tá doida Isso aí galera Valeu Vamos que vamos hein Ó galera Bom dia É Tô aqui além para a iva Ó Seis e meia da manhã Parei aqui Era umas Três e meia Dormi um pouquinho Deu sono Deu sono Aqui ó Essa rotatória aqui Pra esquerda Vai pro rio E reto E vai pra Retro vai pra Três rios né São Paulo aí Monta Redonda né Isso aí galera Daqui a pouco Tô chegando em casa Aqui em casa Acho que tem 100 km ainda Marreco Tô dormindo lá Beleza Valeu É galera Parei aqui no posto Aqui entre Além Paraíba E Leopoldina Pra abastecer aí ó Enchi o tanque ó Que era um gargalo Ó quantos litros de diesel Pegou De Resende Até aqui É Pode pesquisar no mapa aí Quem quiser ó Resende Até Além Paraíba Vê a distância aí Calcula Por 60 litros Pra ver o que vai dar É a média É a média que esse caminhão Tá dando gente Vazia Só no cavalinho Beleza E vamos pegar a estrada De novo hein É galera 7 e meia da manhã Me Leopoldina E meu ajudante Ó Dormindo Dormindo Meu ajudante Daqui a pouquinho Nós estamos chegando em casa Tá faltando Uns 100 km só Vai acelerar devagarzinho Graças a Deus Tá dando tudo certo Graças a Deus Só agradecer Passamos agora a pouco A entrada de Cataguases Do meu amigo Paulo Marcelo Rubac E outros mais É Tô rouco galera Tô rouco hein É ó Meu Pultino Vamos que vamos É galera Estamos chegando em Muriá Em Marreco acordou Acordou Aí Deu uma olhadinha ali Rapaz A descarga Quebrou uma chapinha Lá na ponta Do escapamento O Marreco visitou A seca Ele pegou um pedaço de arame Ali rapaz Vou falar muito lugar não Porque senão dá ruim né Marreco É Isso aí ó Qual que é Um meio metro de arame Você achou lá Estava perdido Estava Isso aí galera Chegando em Muriá Chegando em Muriá Galera Beleza É É galera Muriá 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 Já tá aqui ó Daqui a pouco Muriá Fica pelo retrovisor Galera Daqui a pouco Hein É O Marreco já tá querendo Engatar já nessa Escaretinha aqui ó Trelar aí ó É O Marreco tá querendo Trelar ali no dois andares De carregar os unhas Rachada né Marreco É É É galera Graças a Deus Obrigado senhor Obrigado Zezão Tamo chegando O Marreco tá aí ó De zero a 100 pra não esquecer de ninguém De zero a 100 pra não esquecer de ninguém Eu quero saber quanto tempo você dormiu hoje Um horinho só né Uma hora por hora né É galera Tamo atravessando Muriá É É Tamo chegando em Posto Uncro Gente Daqui uns Uns 20 minutinhos Então galera Foi duas brigas Que eu tive né Lá de São Paulo Até aqui É Parece que tem um pneu na frente aí Que tá Desbalanceado Sei lá Alguma coisa aqui Rapaz O volante balança tudo Não tô aguentando de dor no braço Pediu o Marreco pra filmar aqui pra vocês verem E a embreagem patinando Patinando Não pode apertar o pé que a patina Mas graças a Deus Deu pra chegar aqui Marreco Filma aí pra galera ver Olha gente O volante como é que fica Vai que briga Balanço cara Olha Balanço cara Olha É o despertador Despertador É Isso aí galera Graças a Deus Tão chegando Falta pouco Mas gente Hoje vai acontecer Como a Sideraca Tá em casa Não Aqui nós já estamos jogando Beijo que é nosso Beijo que é nosso Beleza galera Chegando lá Vou fazer o último vídeo de chegada lá Beleza Adeus Ai galera O Marreco tá indo à toa Ele achou até que fosse o caminhão dele Carinha dele O que você vai fazer agora? Olha lá Olha aí galera Caminhão do Marreco aí Olha o caminhão do Marreco O Marreco tá indo à toa O sorriso ali Não é azul? Não é azul? Se fosse azul É galera Até onde você tá trabalhando O Vietão andar aí Até o Comil Comil Né Marreco? Será que o senhor anda assim Marreco? Não Então galera Teve uma hora que eu dei uma apertada Não sei se eu já falei no vídeo aí Já no início Eu dei uma apertadinha nele Eu olhei no Que não tá marcando a velocidade não Tá vendo? É No No Maps aqui né No aplicativo de celular Aí marca a velocidade que a gente tá Aí chegou 90 km por hora Assim Sem o motor tá muito esgoelado Entendeu? E eu vim a 70 km por hora Mais ou menos Praticamente de São Paulo Aqui 70 É 75 Aí o volante começa a vibrar muito O volante começa a chacoalhar muito e Aí incomoda tá Incomoda Mas graças a Deus O negócio é vir devagar e sempre Né? É Devagar e sempre Igual Igual meu pai fala Meu filho é devagar e sempre E aí um jaca aí ó Ó um jaca aí ó Um jacarudo aí ó É galera É galera Aí ó Tombos Aqui agora a gente faz o contorno aqui a B356 galera Fazer o contorno aqui ó Fazer o contorno aqui agora Ó Eugenópolis Antônio Prado Depois é Poço Júnior Beleza? Temos almoço aí 1499 ó Tem o tempo de atravessar Isso aí galera Estamos partindo agora Poucos minutos estamos em casa hein É galera O Marreco vai filmar aqui um outro Um outro episódio aqui É Então Eu vim de lá aqui Sem Sem pisar na embreagem Ó Tô passando mais do que tudo Sem pisar na embreagem Acho que o pedal tá agarrando Aí ele patina Filma é mais Pra galera ver aí ó E a transferência tá arranhando Tá A transferência tá arranhando O sincronizador da A troca de caixa tá arranhando Ó Não é pra tirar a onda não É pra mostrar que Eu consigo passar bem Estumado né E eu não posso pisar na embreagem Porque a embreagem tá ruim também A marcha curtinha Tá patinando já Tá subidinho aqui ó Se acelerar Vai ter patina em reagem É dramático É dozinha ó Tá igual que o meu do Cantitum na borboleta Já tá borboleta aqui ó Vai virar um chegando quebra-mora aí Vai virar um chegando quebra-mora aí Ó, corredozinho Sétima Sexta Ó, quebra a moda ali Chega ali o G9, mas agora Quinta Quarta As marchas é curtinhas Então já deu pra ver que você tá aprovado Valeu galera Mais um vídeozinho aí, vai ficar pra explorar Mas vou prender ainda Vai, com certeza Valeu E aí galera Graças a Deus, chegamos em casa Chegamos em Poço 1 Olha já O ônibus do Marreco tá ali Olha lá Olha lá Esse é o nosso depósito de areia Olha Aí que nós vamos agir né Marreco Isso aí galera Chegamos em Poço 1 Dois minutinhos ela tá em casa já Beleza Valeu É gente A minha galerinha tá toda me esperando já aí Guilherme com a camisa do canal Mulher da janela Todo mundo com saudade né Todo mundo com saudade 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 O carro é A Kika Até a Kika vem me ver gente Ali ó Kika Olha lá rindo ó Kika Até a Kika gente Até a Kika tá com saudade de nós gente Ela ó É alfa pra todo lado gente É alfa pra todo lado ó Renta a tombadeira Tudo aí galera E aí Depois E aí E aí E aí